Uou beleza morcegos e morcegas da nossa League of Shadows, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Lembrando que, cara, você que é o morcego mais velho, morcega mais velha ou é adolescente ou mesmo novinho gosta de experimentar ou ver jogos novos, velho Então, o período da noite agora, sempre depois das 6, aqui no canal vai ser reservado pra você, cara E se você gosta de jogos aleatórios, jogos diferentes, conhecer, sei lá, um jogo com modo aventura, mundo aberto e desde um, sei lá, um jogo antigo ou 2D Cara, vai ser separado pra você, mano Então, de manhã ali, sempre um vídeo pra molecada, Lego, Pokémon e tal E a noite pra galera mais velha com jogo aleatório, jogo antigo, jogo novo, o que seja, beleza? E hoje eu vos trago, então, o jogo chamado Agents of Mayhem, Mayhem, Agents of Mayhem, pronto Que é agente do caos, tipo isso, sabe? Mano, esse jogo foi lançado recentemente, ele é do Deep Silver, tá? É o mesmo desenvolvedor, por exemplo, do Dead Island Eu gostei muito do Dead Island, embora a crítica bateu forte nele E eu tava vendo esse jogo aqui, é um jogo, mano, vambora, vai, vou colocar aqui, vou falando Ele é um jogo, mano, mundo aberto, tipo, parece meio que GTA, meio cartunizado, meio... Lembra muito o The Third lá, mano, como é que chamava? Olha que louco, velho Saints of The Third, Saints of the Road Meu Deus, como é que chama o jogo? Minha nota, pera aí, vai vendo aí enquanto eu vejo Esqueci, rapaz Tá vendo o Dead da hora, hein, né? Lembrei, Saints of The Third, tá? Eu nem consegui escrever, eu me vi na cabeça Saints of The Third É um jogo tipo GTA, mundo aberto Só que bem zoeiro, entendeu? O Saints of The Third é assim Esse tem uma zoeira? Tem Tem a pegada de Saints of The Third? Tem Mas ele também tem a pegada muito forte de GTA, que tipo, campanha e tal E é onde a Mina ali, que é a protagonista, parece que ela se transforma em outros personagens E cada personagem tem uma habilidade diferente, cara O jogo parece bem legal Então tá aí, o episódio 1 de AOM, né, sei lá E se você quer que eu traga mais... Se você acaba gostando desse jogo E quer que eu realmente traga mais vídeos desse game Deixa o like aí, tá? Vamos lá, 10 mil likes Esse aqui merece, mano Tá, se eu... Sudamérica Olha, mano, o jogo é muito irado, mano Bem feito pra caramba Quem que é aquela tretosa ali, pio? Yes, ma'am Hollywood, fortune and hardtack are all... I know who I asked for Friday Of course You know, there is one small matter I'd like to... Make it quick It's personal and... You know what? Not important We'll talk later We'll talk later Later É, o sotaque é um britânico mesmo, né, do inglês Que eu acho bonito pra caramba E olha só This is a dark matter warhead One, steal the warhead Two, kill Dr. Babylon You three will go in separately Hollywood, draw all of the bases' attention to you Hardtack While they're distracted, take out the facility's security system And fortune, you'll... Steal that warhead Precisely No questions Good Galera Bom Seguinte Eu não sei se a menina que fica se transformando em outros personagens Ou se são realmente outros personagens A gente vai descobrir isso aqui A trilha sonora do jogo é legal O humor dele é muito legal Entendeu? E eu gosto de jogos assim Ele é bonito Parece uma jogabilidade bem legal Ele é muito bonito o game, cara Olha lá Terceira pessoa que é o que eu mais gosto Entendeu? Que pula Tá, abre a porta com a minha arma Ok É aquele tutorial básico, né, velho? Eita, mano Tá, como é que dá cover aqui, gente? Tá, aqui dá um dash Ó, aqui dá dash Não, aqui dá um dash pra... Já acabou o dash? Já acabou, Jessica? Ah, passou Pulou Aqui, ó, recarrego Aqui, ó Acho que eu dou um raio laser ali pra eu ver a galera Um raio-x Aqui não pode nada Eita, nós Aqui é uma granada Beleza Já que até agora eu não vi cover Então, beleza Mano, vamos pra cima Nem sei Eu imaginei que o dash poderia... Ó lá Funcionar assim Eliminação Tá, ok Habilidade especial Chamar a atenção O Hollywood é o nome desse personagem Então ele dispara uma granada Explode a quantidade alta de dano Quando acerta um alvo Ou após um tempo definido Beleza Ó, já caiu cash aqui pra nós Minha nossa Ele tem um segundo pulo também, moleque Tá O Hollywood vive suas fantasias de heróis de ação Com explosivos constantes E quatro aplicações de fortalecer Então, tá A gente tem a habilidade que é o... Que é o R1 E o... Seria o R1 L1 Vamos ver Que jogo sensacional, velho Na moral Trilha sonora excelente, mano Uuuuh Bem, essa partida está morta Você está citando um dos seus filmes, não é? Primeiro, Fortuna, foi um filme Ok Tá, aqui eu já sei, né? Segurando o analógico, dá uma corrida E vamos chegar lá Desativamos aqui E segue em frente Galera, eu gosto... Tá, vamos ver Ui Ui Galera, eu gostaria muito Mas muito, velho Que vocês gostariam Que eu trouxesse Realmente uma parte 2 desse vídeo, velho Desse jogo, tá Tudo depende de vocês E eu vou entender o que vocês querem, né? Lá com uns 10 mil likes e tal Então manda ver, galera Tá, bora Minha nossa Não sei nem pra onde que eu passo aqui, velho Passei, beleza Deu um dash no ar ali Irado, velho Irado Vai Eu acredito que com o tempo você pode Aprimorar As habilidades dos seus personagens Esse é o Luke Cage Olha aí o outro Esse aqui é o Luke Cage pirata, velho O David Jones mandou um abraço Vamos lá Tá, esse aqui é da galera amiga, né? Então eu não vou nem atacá-los Já, vamos saltar Vamos interagir Aqui a gente tem que bater Boa E aí? Tá, continua aqui Tá Vou tirar com cuidado aqui Porque eu também sofro dano, né, irmão? Vamos lá Pra onde que eu tenho que ir agora? Aqui Cara, os comandos são os mesmos Ó, a galera tá chegando A galera tá chegando Os bichos tão vindo Tá aqui embaixo Só vai chegando Ele podia ter uma porrada Ah, ele tem porrada É claro que tem porrada Tá, habilidade especial aqui Telearpão Joga um arpão Um alvo atual Do, 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 e... Mas como é que ele faz isso? Qual é o comando? Ah, tá Seria o... O R1 aqui, mano Cadê, cadê, cadê? Eita, moleque! Os caras teletransportam pra cá, velho Nossa, quem não gosta de uma 12, né, galera? Troca o tambor ali Munição, disparo, inúmeros ilimitados de minas A qualquer momento Mesmo quando o tambor estiver vazio Você pode utilizar, né, o R1, L1 Novamente Para detonar as minas Interessante Cadê a galera? Quero testar Mano, o jogo é muito da hora, velho Olha lá Muito irado Isso aqui, a gente atira Olha lá, ó Aqui Olha lá Peguei os dois Acabei jogando uma mina aqui O outro veio pra mina que tava A primeira mina que eu joguei Ninguém sabe por que a Persephone é tão maluco para esse cara? Além do que ele ser um dos caras ruins Sério, eu espero que vocês estejam gostando muito dessa ideia de trazer um conteúdo pra galera mais velha e conteúdo novo pro canal Mesmo que eu não continue, né Porque continuar ou não depende de vocês, sempre Mas eu tô muito feliz com a minha decisão, sabe Espero que isso, com o tempo, a galera vai aparecendo mais, vai pegando essa ideia, abraçando essa ideia E a gente transforma em uma série bem legal De vários jogos novos Beleza, agora a gente vai jogar com a mina Ok Vamos ver o... Nossa, dá umas pernas na onda, filho Ai meu Deus, pera, cadê o cara? Aí, boa Tá A Fortuny bate as armas umas nas outras para lançar uma esfera de energia gigante que causa dano E uma grande área inimiga já todo lado recebe o dano adicional Legal Uh, mano Parece uma bazuca, velho Tá, agora o especial dela, né Ela causa várias explosões que a tornou inimigos próximos durante a habilidade dela Tá Vamos esperar então a galera chegar Tá aqui, ó Vamos junto Ela tem um dronezinho, velho Que irado Cara, esse jogo é sensacional, velho Olha, ele vai atordoando a galera, mano Por favor, deixa eu trazer mais vídeos desse jogo, velho Caramba, mano Que irado Tá Vamos lá Vamos embora, gente A gente tem que vir aqui e interagir com esse cenário aqui Tá, o que a gente tem que... Ah, tá Tem até o momento certo Boa Aí Beleza Ok Então assim, legal que nesse primeiro vídeo então eu vou testar a habilidade de cada personagem Se vocês quiserem que eu continue Amanhã mesmo eu trago mais um episódio, né A parte 2 Já a gente conhecendo um pouco da história E sobre o agente lá do Babilônia, né E eles tem Personalidade Tá, encontre Babilône Use e utilize esquerdo e direito pra trocar o seu agente Ah, então é isso mesmo, galera Olha lá Exatamente Bom, meu favorito Cara, a mina é muito da hora, velho Então pras morcegas que acompanham a gente aqui no canal Eu vou terminar o vídeo com ela, tá Mas eu gostei muito do Hollywood e também o do Luke Cage Piratão ali Tá, cadê a galera? Vamos lá Minha, nossa Vamos lá Cara, eu queria saber muito onde tem Ai, fiz meleca Acabei soltando o bagulho ali, sem querer Tem que ter um cover aqui, mano Onde já se viu o jogo de ter essa pessoa que não tiver cover? Que não tem cover Claro que tem Vamos lá Cadê, cadê? Cadê a porrada? Porrada, porrada, porrada Aí, boa Ok O que é muito louco, velho Ó, eu vi que tem um aqui, hein Mas já vai descer a... Ah, deixa não O cara caiu aqui Tá de perna aberta, fio Qual é? Vamos lá Tem que passar por aqui Vamos correndo Ela corre engraçada Ela corre com a carteta pra frente Mayhem Eu deveria ter conhecido Tá, ele tá invulnerável Mano, tem que ter Toma A gente tem que derrotar o cara, velho A gente tem que derrotar o cara, velho Dias mia Eu esqueci de que você era um chatterbox Tá, ele fica soltando os bagulhos, mano Eu acho que eu tô fazendo certo, né Tá, deixa eu... Deixa eu... Ai Deixa eu me proteger um pouco melhor aqui Tá, vai Vai, robôzinho Me ajuda Isso Ah, vulnerável não Carregou Vem cá Vem cá, vacilão E solta os robôzinhos aqui Bolado Pra atrapalhar a gente Mano, e esses cash que caem aqui, mano É pra quê? Ah, tem mais aqui, ó Boa Ah, eu acho que a mira poderia ser um pouco melhor, velho Tá, tá invulnerável ainda Não tá mais Ah, tá bem, esse aí só tá bichão, pô Ah, arregou de novo Conseguiu? Foi Once again, mayhem You show no thought No consideration You're only brutes with bullets Isn't that right? What is it, they say When all you have is a hammer Every problem looks like a nail Farewell, mayhem Minha nova Vamo sair daqui Vamo lá É, colete o pacotinho da flor da mayhem Para reviver um agente caído E ganhar mayhem Puh, ok Vamo lá Ela correndo com a teta pra frente É, minha nova É que não dá pra passar Agora eu passei por aqui Vai entender, mano Olha que loucura Tá, beleza Tá Vou continuar Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, cat... Mano, tem a teta pra frente, fio Ah, que legal agora Ah, que legal agora Não tem jeito que eu vou encontrar aquele dinamo Movin' tão rápido Forja, veja o que você pode fazer Estou nela Ah, sim Muito melhor Eu não morro por causa do Hollywood Vem aqui, velho Espera, o que? Por que eu? Porque você pôs o peiro Fica aí, boss Por que? Cara, definitivamente eu gostaria de ser o Hollywood Ele é muito legal É tipo isso aí Galera, é isso aí Vamos lá, operação, subproduto, toque, toque Status concluído Então se você quer que amanhã mesmo eu traga A continuação desse jogo Deixa aí o teu like pra eu saber o que você quer Eu repito isso muitas vezes, galera Porque tem muita gente que assiste o vídeo pulando Então eu fico acabando repetindo Porque acaba que Muitas mais pessoas que estão assistindo o vídeo Acaba sabendo que se quiser continuar Eu preciso saber se você quer E a melhor maneira de qualquer produtor Do YouTube saber que você quer que continue Aquela série ou aquele tipo de programa É através do like Então 10 mil likes ali em torno disso Eu vou entender o que vocês querem Então deixa aí Eu vou trazer com muita vontade Na moral, o jogo é muito da hora Valeu? E é isso, cara Se você também está gostando dessa ideia De trazer sempre um conteúdo Para a galera mais velha Para os morcegões mais velhos Ou que gostam de coisa nova De novidades No período da noite Também deixa o seu apoio E deixa o seu like É muito importante Independente se você gostou do jogo Ou não Apoie Aí eu acho importante Você apoiar Essa iniciativa aqui Tá bom? Para deixar o nosso canal Cada vez mais Com jogos diferentes Na verdade Com conteúdos diferentes Valeu, galera Forte abraço Tamo junto Até amanhã com mais vídeos no canal Forte abraço E sorria mais Pratique amor E busque seus sonhos Fui! E eu Nota de 0 a 5 Eu dou nota 10 De 0 a 5 Eu dou nota 10 Para esse jogo Realmente Vou jogar esse jogo Vocês querendo que continue Tipo Ou não Porque aí eu jogo em off Tá ligado? Enfim É nóis Grande abraço Galera Valeu mesmo Fui! Fui!